O Nubank não perdeu tempo e acabou... O Nubank não perdeu tempo... O Nubank não perdeu tempo depois de atingir mais de um milhão de usuários comprando criptomoedas e agora lançou a sua própria criptomoeda. E será que os usuários vão seguir a mesma tendência e acabar comprando a moeda do banco? Será que vale a pena? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Nucoin, criptomoeda própria do Nubank, chegou ao mercado nessa quarta-feira e a moeda fará parte do ecossistema cripto do Banco Digital, que tem milhões de clientes cadastrados no Brasil. Com mais de 70 milhões de clientes cadastrados em toda a América Latina, o Banco Digital Nubank é uma das grandes instituições financeiras a entrar de cabeça no mercado de criptomoedas. Nos últimos meses, além de liberar a negociação para seus clientes de Bitcoin e outras criptomoedas, a instituição anunciou um investimento estratégico em Bitcoin em seu tesouro. Para o desenvolvimento do Nucoin, o Nubank escolheu firmar uma parceria com a Polygon Technology, a empresa de blockchain que promove a escalabilidade e funcionalidade do Ethereum. Pelo acordo entre as partes, o Nubank usará tecnologia e suporte técnico da Polygon para a evolução e expansão da nova criptomoeda. E acordo com Fernando Kaspke, líder do Nucoin, esse é um projeto que abre portas para o futuro. Estamos abrindo uma porta para o futuro. O Nucoin é uma nova forma de reconhecer a fidelidade de clientes e incentivar o engajamento com produtos do Nubank. Esse projeto é mais um passo que damos por acreditar no potencial transformador da tecnologia blockchain e para democratizá-la ainda mais, indo além da compra, venda e manutenção de criptomoedas em nosso aplicativo. O objetivo do Nubank, ao desenvolver sua própria criptomoeda, é oferecer aos clientes benefícios como descontos e vantagens à medida que acumulam Nucoins. Assim, ao longo de outubro e novembro de 2022, o banco confidará 2 mil clientes para testarem a Nucoin e suas vantagens. Os escolhidos serão aqueles mais envolvidos com a Nucommunity, ajudando a instituição em sua estratégia webtrades. E para o executivo Fernando, os clientes serão parte fundamental do novo processo criativo com a Nucoin. Vale lembrar que, recentemente, o Mercado Livre foi outra empresa que criou a sua criptomoeda própria, a MercadoCoin. E bom, pessoal, aí você me pergunta se a moeda do Nubank vai ser bacana. E eu te digo que provavelmente sim. Eles vão fazer questão de deixar ela bem atrativa para o usuário, cheia de benefícios caso você use e que serão tão confiscáveis quanto o dinheiro fiduciário e as criptomoedas que, vale lembrar, você não pode sacar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.